Há três anos atrás concluí o curso de técnico de cozinha e pastelaria nesta escola, a ACB. Foi uma escola que me deu asas para poder sonhar um bocado naquilo que eu sempre desejei e foi a cozinha, o meu grande amor. Consegui com este curso ampliar as minhas ambições e concluir o meu curso noutra escola mais avançada. Através disso consegui fazer dois erasmos também com esta escola. Com a ACB, concretamente na Eslovénia e na Grécia. Mais tarde consegui trabalho muito mais fácil através destas empresas e por causa do meu currículo estar preenchido com ótimas escolas e consegui um trabalho no Porto na Baixa com sucesso. E é um caso de sucesso e acho que vocês também têm que tentar a vossa sorte nesta escola porque é uma boa escolha.